Olá meus caros internautas, jornais do mundo inteiro destacam Deus está morto, confira as capas de jornais sobre Diego Armando Maradona Falecimento do ídolo argentino é destaque em todo mundo e domina a imprensa esportiva Veja as principais manchetes das principais capas de jornais pelo mundo A morte de Armando Diego Maradona aos 60 anos foi destaque no noticiário esportivo internacional desta quarta-feira e dominou as manchetes dos principais veículos de imprensa mundial Não só o esporte, que destacaram diferentes aspectos sobre El Pib, um dos primeiros a liderar nas redes sociais Liberar nas redes sociais a capa de sua edição impressa desta quinta foi o francês L'Equipe com o título Deus está morto, Maradona deixa marca de gênio polêmico na história do futebol Outras publicações também usaram a metáfora da divinidade futebolística de Maradona em suas manchetes como os espanhóis Esporte, Deus está no céu O jornal As, Deus está morto E o francês Liberation chama Maradona de celeste O jornal inglês Chessun destaca a frase de Pelé sobre Maradona na Inglaterra Marcada por dois gols históricos de Maradona na Copa do Mundo de 1986 Bota a mão de Deus e o antológico arrancado desde o meio do campo Os jornais esportivos também deram destaque à eternidade do ídolo Diego é eterno Estampou o miro Maradona deixa marca de gênio paga O clarim da Argentina que deu em primeira mão o falecimento de Diego Maradona Ressalta que morre Maradona e o mundo chora Vasta cobertura e andamento sobre a morte de Maradona O Olet lamentou que este dia chegou Aquele que o mundo do futebol rezava para que não ocorresse nunca O jornal relembra que Diego estava em uma casa na cidade de Tigre na Grande Buenos Aires Desde o dia 4 de novembro quando passou por uma cirurgia para retirada de um hematoma do cérebro O diário Marca da Espanha o maior circulação esportiva do país afirma que Falece a lenda do futebol por causa de uma parada respiratória E destaca que o argentino seguirá vivo para sempre na mente dos amantes do futebol Por sua vez, o asa reforça o sentimento de comoção mundial sobre a morte do argentino Um abraço a todos e até o próximo vídeo